Vitória no primeiro jogo da grande final da Champions League da Ásia por 3x1 para cima do DC United deixou o nosso time muito próximo do título que nos dá a vaga para as quartas de final do Mundial de Clubes o grande jogo segundo é exatamente nesse episódio e aí a gente só pode perder por 1x0, por 2x1 um gol de diferença, estamos com o título cara, a vantagem é enorme mas a gente sabe que já sofremos em outras séries passadas aí então mano, pezinho no chão porque a gente tem que jogar muita bola para merecer esse título no nosso calendário mano, temos aí a 31ª rodada aí do Salditão que vão até a 34ª, para ter uma ideia e logo na sequência, só 2 dias de descanso para o jogo da volta da grande decisão contra o DC United então mano, apesar da gente estar brigando pelo título, vamos ter que poupar a galera aí no Salditão só 3 pontos nos separam aí do Al e Lau cara, e é dolorido fazer isso mas eu vou tentar um esquema de começar com o time forte, o time principal e tentar vencer aí no primeiro tempo para depois pôr uns reservas e descansar os 5 principais jogadores do nosso time para encarar o Aldala velho, olha só, todo mundo bem fisicamente exceto o Conan e a nossa defesa inteira né, parece que os caras estão em outro preparo físico do meio para frente todo mundo 100% já vamos começar poupando aí o Conan, vamos botar esse maluco aí o Majed primeira vez que ele joga se eu não me engano o Molina também está bem cansado, mas não temos lateral direito reserva então improvisamos mais um esquerdo ali e na defesa cara, Gustavo Gomes cansadinho daquele jeitinho a gente já popa aí logo de cara, vamos dar uma poupada botar um zagueirão, de resto lá no ataque a gente não mexe King 5 Stadium, mandando o jogo, sempre está aí o Alnars capitão Cristiano Ronaldo lutando pela artilharia que inclusive a gente vai olhar daqui a pouco tanto aqui quanto na Champions da Ásia tá mano, é sério, eu sei que tá mano obrigado ao feedback da galera a retenção de público está muito alta o que indica que vocês estão curtindo e assistindo o vídeo até o fim continue fazendo isso, que essa série vai muito longe com o apoio de todo mundo desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho me siga no Instagram e confiram também o Geração Gamer 2 o nosso canal de futebol mobile vamos lá então hein Robozão toca ela, tá valendo hein pra cima do Aldala, vamos jogar no sapatinho tentar resolver essa parada no primeiro tempo e poupar aí os caras da frente e do meio campo no segundo tempo já tem bola aí do Ganan, tabelou contra a Lisca recebe aí o Ganan, lateral de esquerdo improvisado hoje na direita correu bem cruzado, ah Cristiano cruzamento foi bem cara, mas parece que foi muito em cima aí do Robozão ele não conseguiu ajeitar pra cabecear olha o Gerson experimentando vamos começar metendo pressão, já deu pra ver que eles marcou mal demais ali pela ponta principalmente na ponta direita do nosso ataque já cobra ela pro Gerson vamos lá Gustavo Scarpa na pressão Cristiano apareceu ali, mas estava marcado cara abrimos a jogada e ela é boa hein vem aí o nosso lateral esquerdo barra direito hoje falta a mano da vantagem véio o Gerson já estava preparando ali a canhota nessa batida a gente tem um escarpinha e vamos mandar ela quente véio olha só, rasante, rasante, vai naquele esquema ah mano, ninguém meteu o pezão ali pra empurrar pra rede volta ainda Álvaro Gonzalez, olha onde está o zagueirão boa bola pro Gerson, cruzamento Luiz Gustavo no travessão mano joystick foi a loucura com essa bola uma cabeçada que na verdade foi um chute véio olha a potência que ele pegou moleque ah, vamos dominar e sair pro jogo cara a gente martelou o primeiro tempo inteiro mas até agora segue 0x0 aí bola na frente Cristiano, boa boa roubou vai, vai Talisca adianta isso, isso é pra fazer é pra fazer Cristiano Cristiano Ronaldo Ronaldo, mano tá dando certo o objetivo era vencer o primeiro tempo pra poder poupar a galera véi vamos dar uma poupada aí bem, bem, bem caprichada e torcer pra gente não tomar o gol do empate no segundo tempo vou deixar o Bruno Henrique hein cara vamos tirar o robozão, botar o Ibra ali na esquerda cara, vamos tirar o BH também né mano no meio campo temos o Amaro e o Rassan lá no lugar do Gerson Gerson tá certa pra cima o Talisca também hein véi eu acho que vou deixar os dois por enquanto só poupar o veterano robozão e o Scarpa que já tava meio cansado com o Bruno Henrique também que é veterano já tem bola rolando aí pro segundo tempo a vitória tá sendo nossa aí tá sendo excelente né véi poupando boa parte aí dos jogadores principalmente aí do primeiro tempo né a galera ali de trás tá todo mundo no banco ufa véio teve pauta hein juizão parou e é uma falta perigosíssima daí temos o cara né temos o Talisca que bate bem o Ibra é mais de longe né o chute do Ibra é mais forte vou meter essa no Talisca cara vamos lá véi vai acertar vai vai Taliscão vai Taliscão mano passou perto de passar dessa barreira olha aí cara os zagueirinhos ali da barreira fosse um pouquinho mais baixo essa bola tava na rede aí no escanteio o Amari já levanta goleiro sai socando ela sobra no Luiz Gustavo hein vai tranquilo mano tenta achar espaço todo mundo ali vem marcado Álvaro Gonzales tocou bem o Talisca já faz a passagem recebe essa vamos Taliscão pra cima deles brecou deixou na saudade tocou pro meio da área mas não passa vai Luiz Gustavo vai time fecha aí não deixa não dá espaço pelo amor de Deus vai bola na área explode na marcação mais uma aí do Aldala todo mundo fechando na bola na bola tem nada de falta cara vai chorar aonde não tem o que fazer vamos é pro contra-ataque aí o Gerson passando a gente espera vamos Talisca vem comigo Taliscão esperou também bola pro brasileiro domina e vai pra cima da marcação linha de fundo bom cruzamento na trave mais uma mais uma cabeçada uma no travessão essa na trave cara e a jogada foi muito boa né a gente achou espaço na defesa do Aldala que tá se atirando pro ataque tiraram de novo o jogo tá ficando pegado os caras se atirando ali dando sangue em campo aí o Ibra com o Gerson vamos lá tranquilo vai Talisca Gerson passou é agora mano pra tentar o golzinho pra acabar com essa pressão ali do Aldala vai sobrando Talisca pra fora vamos lá vamos Ibra vamos Ibra vai Ibra Imovich é hora de recuar a casinha toda fecha aí mano ah pelo amor de Deus ah pelo amor de Deus defendeu Rossi sensacional não Rossi todo grande time começa com o que mano com o grande goleiro com o paredão o Rossi pega essa queima roupa moleque no puro reflexo maluco não chutou fraco não foi uma cacetada vai todo mundo aí a gente tá na certa recuada total até o Ibra vindo pra área pra ajudar aqui o Gerson tira a sobra é nossa vamos lá contra-ataque bebê contra-ataque bebê vamos 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 pra matar o jogo é bola na frente vai que vai o Alnars chega depois de quase tomar o gol do empate pode fazer o segundo bola cruzada pro Ibra Imovich vamos Alnars vamos Alnars Islatan Ibra Imovich o time comandado pelo JJ mete o segundo fecha a conta e passa a régua meu irmão a gente vence mais uma no Salditão valeu demais deu pra poupar a galera cara agora secando o Etifak nossa meteu 4x1 no Al Shabad e o Aulilau cara Aulilau 2x0 fora de casa pra cima do Al Fairá a gente segue em terceiro a 3 pontos da liderança faltando 9 pontos em disputa 3 jogos né poupamos o máximo que deu ali nas circunstâncias que tivemos e demos sorte que o Thaliska tá certa pra cima o Gerson mais ou menos o Gustavo Scarpa recuperou um pouquinho mas o bom ó o nosso ataque BH e Cristiano 100% o detalhe que o goleiro mano ah o Rossi tá certa pra baixo véi vamos lá então jogando na nossa casa cara com uma vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 3x1 tá aí o Luiz Gustavo mandando papo reto a gente tem vários brasileiros no Alnars muitas pessoas perguntam por que acontece que sim mano o Alnars sempre teve essa de ter muitos brasileiros no elenco tanto é que já tinha o Luiz Gustavo e tinha mais um outro jogador que eu esqueci o nome agora a gente trouxe alguns cara e vamos trazer no futuro aí uns sul-americanos também são jogadores com muito talento que podem ajudar demais o nosso time caso a gente vença esse mundial e jogaremos no mundial né caso a gente vença essa Champions tá maneiro hein a festa vai ser maneira se a gente vencer mas tem que jogar demais cara bola rolando vamos no sapatinho sabendo da vantagem mas sem menosprezar o adversário já tem o Scarpa aí batendo essa pro Molina vamos deixar a seta neutra por enquanto nem pro ataque nem pra defesa aqui o BH tocou pro Talisca olha a sobra a para a para a para a para que essa bola não entrou ela foi morrer na lateral que chance a gente criou aí no início do jogo o Alnars tá com sangue nos olhos o time do DC United com certeza vai se atirando pro ataque desde o início eles tem que tirar uma grande vantagem e vamos ver o que vai dar cara vamos marcar sério vamos jogar sério aí tem bola na frente já beliscou ali o Conan descansou na última rodada do Salditão tá em terraço bola pro Cristiano quase quase domina pro chute zagueirão ali foi muito esperto jogada do DC United aí o Benteke Benteke é jogador famoso aí do futebol europeu Gustavo Scarpa adiantou essa pro Cristiano Cristiano sofre mais uma falta a DC United tá sentando o pé tá descendo mesmo descendo a varada aí nos jogadores nos jogadores do Alnars não de mim a Júnior Moreno tentou adiantar ali Álvaro Gonzales passou batido cara que vacilo ali na marcação tem bola adiantada o Álvaro Gonzales afasta voltando de novo pro DC United Benteke de olho nele que é perigoso demais bola na frente pelo amor de Deus DC United chegaram com tudo tá me preocupando mas pra ser sincero é o nosso goleiro né mano o Rossi seta pra baixo eu sou tão idiota que eu esqueci de comprar um reserva a gente só tem uns caras bem ruimzinhos ali olha o BH na trave voltou rede 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 é dual e lá o que não é é dual o Nars BH 27 bota mais um na frente agora o DC tem que seguir fazendo os três gols mas se eles fizerem três a partida vai pros pênaltis cara Bruno Henrique apareceu na boa depois da assistência do Talisca iniciando jogada aí com o Cristiano Ronaldo 20 minutos tem muita partida ainda pela frente mas a gente aumenta e muito a vantagem vai bola cara Felipe Martins aí com Reina Jorge Reina marcação do Conant tá em cima vamos 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 só fecha não dá espaço pro cruzamento passou por todo mundo vai sobrando aí no Edson Flores bola do DC United na área olha bem TQ não tira a gente que afasta vai mais uma cara dominou olha o Reina deixou o cara dominar e fazer o giro mano desceu o United empata o jogo faltam dois né faltam dois pra eles olha se liga no momento do erro né bola ali o Conant ele tava marcando pra trás né do lado mais da lateral do que pro meio ele tinha que fechar pro meio né pra evitar que o cara puxasse pra dentro como ele fez marcação errada ali vamos seguir vamos lá cara oi já pega mais uma falta no Cristiano mano o que eles estão fazendo ali de aquele famoso toquezinho né mano no calcanhar dos jogadores só pra dar uma provocada e de início não lesiona mas vai indo mano da zebra ele tem bola com o Reina que facilidade cara que facilidade que eles estão tocando bola ali ó gente voltando as linhas pra pressionar até o Scarco ajudando aqui tá morrendo volta ainda Júnior Moreno eles jogam bem eles tocam bem cara a gente foi muito bem no primeiro jogo pra abrir 3x1 bola com o Benteque Felipe Martínez em cima cara véi a gente tá deixando os malucos acreditarem mas aí a tabela olha o passeio do BH a bola não passa pro Cristiano véi ele ia sair sozinho Júnior Moreno dominou com qualidade já tocando pro Benteque fecha ali Gerson tira Álvaro Gonzales nossa tá ali no Gustavo Gomes já bate ela pro Robozão escorou que pivô ele fez hein mas a gente tá errando tudo mano os malucos ali tão marcando como se fosse o último jogo da vida deles é o Gustavo Scarpa vamos lá vamos lançar cara pra fazer o segundo taliscão da massa Cristiano tá pedindo bola pra ele Robozão empurra pra rede vai que atua Cristiano Ronaldo 2x1 pro Alnars a gente volta a ficar na frente no finalzinho do primeiro tempo cara agora a situação pra eles complicou ainda mais precisam fazer 4x2 mano pra passarem de fase no critério de gols marcados fora caso ele exista aqui na Champions da Ásia Robozão demais hein véi demais o Cristiano já estamos aí na segunda etapa e vamos seguir jogando como a gente tá né aproveitando os contra-ataques porque eu descei e o Naiter tá descendo cada vez mais vem aí o Júnior Moreno olha só o toque deles a gente fechou o meio né a gente deu uma mudança ali no jeito de marcar de marcar pro segundo tempo e a gente começou a fechar mais no meio eles não conseguem criar jogadas aí tão tentando ó a gente já tá com um 2 um terceiro na sobra ainda bola pra frente tá o Cristiano ele e o BH vai de um 2 abre essa no Gustavo Scarpa hum caraca mano vem teque Edson Flores bola por cima tira aí Álvaro Álvaro Gonzales na trave mano que pressão que chute foi esse pegou na veia mano vai Scarpa vamos lá mano vamos responder os caras não adianta só marcar não tem que ir pra frente tem que mostrar que a gente tá vivo também pra fazer mais gols bola aí do BH para o Cristiano para no goleiro vai vir bola na área o Gustavo Scarpa na parada meteu é salvar o Gonzales que defesa do goleirão hein o goleirão do DC United fez milagre agora Gustavo Gomes tirou ela o Conão hein é agora mais um mano vamos lá vamos meter o terceiro vamos acabar com essa parada mano vamos fazer a festa antecipada Gustavo Scarpa no Cristiano forçamos forçamos demais nesse United tá valente né mano agora eles se mandaram com o zagueiro também o que vai nos dar mano um espaço gigantesco bola do Talisca na frente com o Cristiano olha o BH pediu essa vai receber pro chute chegaram em cima da hora Anderson Talisca pegou mais uma o Gerson aí Gustavo vai Gustavo Scarpa dele pro BH BH 27 adiantou ela pro Talisca tabelou o Cristiano protegeu rede 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 mais um do Robozão acabou acabou pode apitar o fim Juizão abrimos 6x2 no agregado mais um 3x1 depois do DC e o United chegar muito próximo de virar o jogo a gente reagiu né fizemos 2x1 e agora 3x1 com mais um do Cristiano Ronaldo tá na hora de tirar o Bruno Henrique não eu vou dar uma recuada no BH porque o Scarpa tá mais cansado eu vou meter o Ibra e o Cristiano ali com o Bruno Henrique jogando de meia pra chegar em velocidade desceu nossa mano achei que tava impedido cara pelo amor de Deus desceu o United diminui pra 3x2 Felipe Martins dá uma ligada olha só tava marcando com o cara da frente meteram bola ali e o Conan deu uma parada e quando parou já era né domina o Talisca já com o Cristiano boa robozão aí o Molina na linha de fundo prepara não chuta trabalha ela com o Talisca olha o Bruno Henrique dominando opra tentar o dele passou perto vamos bater pra frente cara quanto de acréscimo o Juizão 3 minutinhos aí o Talisca com o Gerson cabe o quarto gol hein mano cabe mais um vai Talisca vai Ibra 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 cara era de primeira no Cristiano pro hatch vai ter contra-ataque do DC United a gente vem pra rifar pode acabar Juizão não dá mais um ataque dá mais um vai Cristiano vai Robô vai Robô solta ela no Talisca não deu tempo fim de papo a Champions da Ásia tem um dono e esse dono é o Alnars a gente vence moleque estamos no Mundial de Clubes que eu disse desde o primeiro episódio é o nosso principal objetivo chegar no Mundial e tentar vencer ele né cara vamos montar um super time tentar o máximo aí de repente a gente consegue mais alguma contratação pra disputar o Mundial cara mas tá de parabéns mano a gente melhorou pra caramba na Champions o início até que foi bem mas a gente ainda oscilava bastante galera comemorando e muito né eu quero ver o Robô levantar essa taça prepara lá vai Cristiano Ronaldo a Champions League da Ásia é nossa e não deu nem cheiro pro DC United time valente hein cara agora faltam três rodadas pro Salditão ainda dá pra sonhar e a gente vai tentar de todas as maneiras é decisão também JJ já tá dando entrevista aí agora em relação ao Salditão vamos vencer todas as partidas aqui em diante as três últimas pra sonhar né e aí ó nosso primeiro troféu né mano na nossa coleção tá ali a Champions da Ásia e nas negociações depois dessa apareceram mais né já vendemos esse maluco aqui tem agora oferta do BH pelo amor de Deus que tá doido acho que a gente vai dispensar o Bruno Henrique nem a pau né mano e olha pra vocês verem mano só o Real Madrid e o Alnars estão garantidos aí no Mundial de Clubes por enquanto estamos aguardando quem vai vencer a Libertadores e os caras ainda que disputam sempre né antes de olhar quem tá na boa aí da Libertadores olha só a artilharia da Champions cara tinha que ser dele né velho tinha que ser do robozão oito gols o BH ainda ficou em segundo com cinco e a gente teve o Ibra o Ibra meteu um hat-trick o Thaliska e o Scarpa também tiveram três gols cada um a gente arrebentou mano nas assistências o Thaliska ficou em primeiro com seis o Cristiano bateu na trave será que por esse título e sendo o artilheiro e quase o líder de assistências o Cristiano pode ser um bola de ouro desse ano cara será que ele consegue pra variar eu não só o ditão ele tá na disputa ainda o Quaysson que meteu quatro gols na gente no primeiro turno tá em primeiro com vinte e um esses quatro gols são justamente a diferença dele pro Cristiano se a gente não tivesse tomado nenhum tava dezessete a dezessete e o Thaliska tá disputando também as assistências aí do Salditão o Cristiano tá lá embaixo em décimo com cinco passes é vamos ficando por aqui mano próximo episódio mais uma decisão o fim dessa temporada antes do início né do Mundial de Clubes que é na sequência agora eu te mostro quem vai tá aí no Mundial mano da Libertadores quem tá bem próximo Flamengo passou nas oitavas o Fluminense foi eliminado passou o Palmeiras também ó dois brasileiros avançaram e olha só nas quartas quartas de final os brasileiros o Corinthians também tinha passado nas oitavas né 3x1 no Bolívar o Corinthians foi eliminado pelo Palmeiras e o Flamengo pelo Nacional e cara só sobrou o Palmeiras nas semifinais e eles caíram diante do Nacional também então a final é Boca versus Nacional um dos dois será o nosso adversário das quartas de final das semifinais aliás caso a gente passe das quartas é mano vai ser maneiro tamo junto e até a próxima curtam os dois vídeos da tela continuem no Geração Gamer